Veja a taca no beat Dos mesmos criadores da glória do pântano A glória do pântano Ela bebeu e tomou bala Olha só como ela fica Ela bebeu e tomou bala Olha só como ela fica Foi uma mistura de leja de tainá e de anita Ela bebeu e tomou bala Olha só como ela fica Ela bebeu e tomou bala Olha só como ela fica Ela bebeu e tomou bala Olha só como ela fica Já tá caindo em cisão Lança nesse hit na bicha Já tá caindo em cisão Lança nesse hit na bicha É três em uma E de frente ela é tainá Mas de costa ela viranita Porque quando vira lenta Você tá trabívida E de frente ela é tainá Mas de costa ela viranita Porque quando vira lenta Você tá trabívida O JKM em cisuca Solta mais uma na piscina É isso que faz de rir de que sai Lir de rai É isso que faz de rir de que sai Lir de rai Dos mesmos criadores da glória do pântano A glória do pântano Ela bebeu e tomou bala, e olha só como ela fica Ela bebeu e tomou bala, e olha só como ela fica Já tá caindo em cisão, lança nesse hit na bicha Já tá caindo em cisão, lança nesse hit na bicha É três em uma E que de frente ela é tainama de costela viranita Porque quando vira lença, senta, trave e clica E que de frente ela é tainama de costela viranita Porque quando vira lença, senta, trave e clica O J.K.M. Cizuka, solta mais uma na bicha Dois mesmos criadores da glória do pântano 1 A glória do pântano 2 Diretamente, restante Love Fuck Restante Love Fuck